mais um defeito de vertical aqui do canal alfa eletrônica é vou explicar para vocês galerinha e aproveita e curta e se inscreva no nosso canal é a tv toshiba sempre toshiba de 21 polegadas essa tv vem com o vertical fechado da metade para baixo eu aí eu já substituir a peça primeiro eu troquei o o capacitor de filtro e o diodo estudo aqui depois eu vou passar o código pra vocês e o capacitor mas não adiantou nada existiu a mesma coisa eu substituí o seio vertical que eu vou passar também o código de localização e o valor e ele já está pronto viu é porque eu tô no processo aqui de adaptação de mesa não pude gravar passo a passo mas eu liguei a tv a tv já está ligada eu estou mostrando ali o espelho ficou show de bola viu aqui ela ela já está completamente para elas eu estou ligando a parabólica aqui está no ouro branco a parte frontal e a parte interna está no ouro branco este é mais um trabalho da alfa eletrônica a codificação e o valor vou passar para vocês agora o valor desse resistor desse esse ser e não dá para ver agora não porque ele está mais provavelmente provavelmente é e se eu ver assim se dá para ver melhor falou pronto é o tc 78045 é o da toshiba mesmo é padrão para todos 21 e muito bem e a localização dele é do dissipador de alumínio é é é o e se 301 ok um abraço